Fala rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo aí, valeu, eu sou o Rafael Gouveia, conhecido como Rafa Max, tá? E eu quero trazer um conteúdo aí diferente aí no meu canal aí, começar a trazer esse tipo de conteúdo, tá? Esse foi só o primeiro vídeo aí, eu quero que vocês comentem muito, compartilhem, quem não for inscrito aí, se inscreva no meu canal aí pra gente tá sabendo aí que você tá gostando desse conteúdo, talvez essa aula possa te ajudar muito aí você que tá assistindo agora, tá? São coisas básicas e o vídeo de hoje aí galera, vai ser o básico de tesoura, tá? O técnico de tesoura, o básico mesmo aí pra você tá podendo aí, tá treinando na sua casa, você tem que pegar na posição da tesoura certa, tá bom? E hoje eu tô com a camiseta Top Barbie, logo logo vai ter o combate, tá? Em setembro vai ter o combate aí Top Barbie e a gente vai tá lá marcando presença, tá? E é isso, tô aqui com a tesourinha, tá? Vai ser só três técnicaszinhas de tesouro básico, tá? Pra quem nunca viu a tesoura, não causou uma tesoura aí para iniciantes, tá? A tesoura é aqui ó, o dedo anelar, valeu? Não precisa encaixar muito aqui dentro, só aqui ó, na parzinha aqui ó, e o dedo mindinho aqui ó, já serve a asa pra isso ó, tá vendo? Já serve a asa pra isso, pra tá aqui encaixando, tá? E o dedão aqui ó, nosso dedão aqui, ele é só a pontinha, tá? E a gente, o dia a dia é acostumado a trabalhar assim, tal, tal, tal. O dia a dia, na correria, normal, pra quem todo mundo vai ver que trabalha o dia a dia na correria, é esse jeito, tal, não tá errado, não deixa de estar errado, isso já é uma técnica antiga, tá? E essa daqui galera, é a técnica que a gente tem que usar hoje, que é bonitinho, tá? Você pode estar treinando aqui ó, igual eu comecei a treinar, que eu não tinha essa elevação, você treina aqui ó, mexendo ela a ponta do dedão, só você botar ela um pouco, 45 graus aqui ó, dá palmo pra sua mão, traz ela pra cá, 45 graus, ela tá reta, só vem ó, 45 graus ó, só um pouquinho de nada, travou aqui ó, só, deixa a sua mão confortável, tá? E ó, trabalhando, trabalhando, vai treinando aí ó, vai fazendo, pega a sua tesoura aí na mão ó, e vai abrindo ela, você pode abrir ela ó, quanto mais você abrir, sua mão vai ficar mais soltinha, vai dar pra você pegar o limite, dizer assim, ficar mais confortável, tá vendo? Vai pegando a mecha ó, bonitinho, valeu? Lembrando gente, que a gente se a gente ficar com o ombro muito alto, ficar assim, ou ficar com o braço muito assim, futuramente isso pode trazer problema pra gente, tá? E não é legal, a gente futuramente tá com esse tipo de probleminha, por falta de erro da gente mesmo, então, o pulso da tesoura tem que ficar sempre reto aqui ó, tá? Tá? A gente tá sempre reto, melhor ó, você tá aqui ó, mexendo ó, pode ver ó, meu braço tá reto ó, tô aqui trabalhando ó, vou pegar até um pente aqui pra vocês verem, quando eu estivesse trabalhando, pente corrido ó, tem que tá reto, meu braço não tem que tá assim, a minha mão não tem que tá assim, tá? E o ombro também não pode tá muito levantado, aqui ó, o ombro tem que tá relaxado ó, de boa, eu vou ser aqui ó, braço reto ó, nunca dobre, que não te falei isso, no final do dia mesmo você tá ferrado, então, encaixa o dedo aqui ó, vai treinando, vai treinando a movimentação, vai treinando, vai treinando, tira o dedo pra ver, vai treinando, tá vendo? Só movimentando ela, tá? Isso aqui é um exercício básico, tá? Não é nada demais, não tem um segredo nem nada, tá? Você pensa aqui não, mas ajuda, dá uma diferença ali no seu dia a dia, você acaba surpreendendo o seu cliente, tá? Porque ele vai ver a qualidade do seu trabalho, ele vai ver o movimento da sua mão, aquele cliente que vai tá te esperando ali, você tá cortando o cabelo de um cliente, ele vai tá te esperando, ele vai ver a sua técnica, ele vai achar isso muito limpa, é uma técnica limpa, organizada e fica o seu trabalho ficar organizado, né? Aquela coisa muito suja, aquela coisa doideira, sabe? Você não pode ser só simples um barbeiro, galera, eu sempre falo, a gente tem que ser o artista, a gente é o artista, tá? Então a gente tem que se valorizar, então a gente tem que trazer qualidade, tem que trazer o conforto pro cliente, lembre-se sempre disso, galera, sempre disso, então quanto mais tiver trabalho limpo, técnico, é melhor, você vai se sentir confortável e confiante ali com você, tá? E o segundo aqui, galera, é como se fosse um, aqui foi um pente corrido, correto? Você tá trabalhando aqui, ó, pente corrido, trabalhando pente corrido. Aqui, galera, é outra técnica, você só faz virar a tesoura, tá? E vem aqui com o mesmo dedão, ó, você vai mexer, só que ela vai mexer aqui a parte de baixo, né? Essa daqui, ela mexe a parte de cima, correto? E essa aqui, mexe a parte de baixo, ó. Um dedãozinho. Um, eu particularmente, galera, é difícil usar essas técnicas, mas eu tenho que, eu tenho que ter essas técnicas, vamos poder ensinar outras pessoas, igual eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente ter conhecimento, pra gente poder passar pra outra pessoa, certo? Então, aqui, ó, encaixou aqui, ó, tá treinando. Essa aqui, eu não sou muito boa não, mas, aqui, ó, tá treinando, na mexe, ó, devagarzinho, porque aqui, ó, se eu mexe, aquela mexe que puxa a lateral, tem que ser, pega um cabelo longo, você puxa, aí você vai encaixar aqui no dedo, e você vai vir, ó, tal, 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 como fosse aqui dentro, ó. Vai vir só aqui, ó, passa o fio de cabelo, ó. Amanha, entendeu? Amanha. Vai treinando. Você vai treinando, tá? Puxou, mexe, ó, treinou aqui, ó. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, beleza? Então, base, vai treinando, ó, aqui você pode encaixar aqui, ó. Essa aqui é mais fácil, você vai treinando, ó. Porque aqui é até um pouco mais ruim. Porque não tem movimento, tá ligado? Mas aqui você pode treinando aqui, ó, não há mesmo. Pega e vai mexendo o dedão. Você vai ter que mexer o dedão, mexendo, 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 mexendo. Ó, vai abrindo, vai abrindo até a sua mão ficar no automático. Essa aqui é de mexe lateral, né? Pegou a mexe lateral, normalmente a gente usa assim também, né? A gente usa assim também. Aí tem gente que usa assim também. Eu uso assim, normal, puxou a mexe lateral, bota aqui também, ó. Dá na mesma. Pega, ó. Você vem aqui, ó. Puxou. Olha só, sempre reto. Ombrinho baixo. Postura. Cláudio, tá? E o topo? A gente usa o topo aqui, ó. Já tá aqui, ó. Puxou o topo. Vem cá, mexe. Só imaginário. Ó, isso aqui, ó. É errada. A gente usa o dia a dia, tá? É errada assim. Não a técnica, mas o jeito que a gente tá se comportando com o nosso ombro e nosso punho, tá? No final do dia, você tá lascado. E futuramente, vem só a conta, né? Então, assim é errada. Então, tenta evitar trabalhar assim. Reta, assim, torto. Vamos tentar trabalhar reta. Sempre reto, galera. Não é impossível, ó. Você puxou, trouxe aqui, ó. Puxou. Mesma coisa. A mão tá aqui, a tesoura não tá aqui, galera, ó. Você só deita ela, ó. Porque ainda o seu dedão nela ainda tá segurando ela. Você deita ela. O seu dedão, ó. Por debaixo dela aqui, ó. Você vai movimentar, ó. Pra cima e pra baixo. Movimentar ela assim, ó. Contra no meu fiz, ó. Tá aqui. Você bota o dedão embaixo. Você só vira a mão pra frente. E faz isso, ó. Pronto. Quando você vem voltando ela, ó. Você já tá no movimento. Puxou, ó. Como minha mão tá. Retinha. Tá, ó. Minha mão tá reta. Sempre reta, ó. Aqui, ó. Você vai pegar aqui na América e na mão, ó. É a parte de baixo que vai mexer da tesoura, tá? E tem outras técnicas. Também tem técnicas de recolher tesoura, tá? Eu tô muito despraticado dessa, mas eu vou passar aí a dica pra vocês, tá? Eu vou voltar a praticar ela. E... Puxou. Tá. Você trabalhou. Vou fazer uma técnica correta. Puxou. Mexa. Tesourinha. Pupupupu. Em cima, cortou. Eu recolho minha tesoura aqui, ó. Na minha mão. Tá. Puxou. Guardou o pente, ó. Guarda o pente. Cortou. Puxou. Ó. Ó que bonito que fica. Ó. Puxou a mecha. Trouxe a tesoura em cima aqui, ó. Mexa. Fica bonito que só. Põe aqui, ó. Mexa aqui em cima, ó. Ó. Na manha. Vem comigo. Eu recolho ela aqui. Tem gente que recolhe ela assim, pra baixo. Tá vendo, ó. O dedo mindinho aqui, ó. Trava a tesoura. Você só dá o impulso da mão pra ela voltar, ó. Você soltou. Ela voltou. Guardou aqui, ó. É porque eu tô muito despraticado, mas eu vou começar a praticar. É praticamente que você solta ela, tá vendo, ó. Voltou ela de novo. Ela tá aqui. Tá aqui, ó. Você solta ela, ó. Você volta ela de novo. Tá aqui, ó. Soltou. Aí você vem aqui de novo, ó. Só que nessa que você abrir a mão e soltou, você vai dar o impulso pra sua mão, assim, ó. Ela abriu, ó. Pegou. Entendeu? Ah, essa tesoura tá muito pequena. Aí você troca. Deixa eu pegar uma maiorzinha aqui. Peguei uma maiorzinha. Porque tem tesoura que é muito, ó. Muito solta, às vezes, atrapalha. Mas tem aqui, ó. Quando você dominar, já era. Tá aqui. Pegou. Voltou. Voltou. Abriu, ó. Tá vendo? Porque às vezes a tesoura é muito... Ó. Essa tesoura aquela já tá frouxa, já, tá? Depois eu vou passar até que antes de... Tá regulando a tesoura aí. Pra vocês saberem como é que tá bom. Porque não tá ruim que isso também tem, tá? Essa tesoura aqui, ela é a minha preferida. Tá? É... É... É um tesourinho, ó. Da Samy. Tesoura boa. Vendo, ó. Puf, pra fazer pente com vida. Ela é uma maravilha. Então, puf. Travei. Você abre a mão, ó. Tá aqui. Você abre a mão. Tô. Puxa e volta. Aí você vem. Trabalha a mecha. Recolheu. O... Tá vendo? Só um pouquinho que eu já tô aqui praticando com vocês. Já tô voltando, ó. Abriu. Só você abrir, ó. Tá aqui o dedo mendinho segurando ela. Você abre a mão, ó. Dedo mendinho, ó. Ó. Tá aqui. O dedo mendinho. Travou. Voltou. Daqui a pouco você tá um ninja da espada aí, véi. Tá? Básico. Pum, pum, pum. Lembrando. Braço sempre reto. Ó. A camiseta é bonita, hein, galera. Topado. Aqui, ó. Sempre esse movimento. Valeu? Então é isso, galera. O básico do básico aqui. Querendo ou não, é um conhecimento. Eu já assisti muito vídeo desse tipo de conteúdo pra me aprender. Eu tô aqui passando pra você hoje também. Valeu? Não se esquece aí, galera. De se inscrever no canal. Deixar o like. Comenta aí embaixo. Não se inscreve no Instagram, hein. Vou ter minha página pessoal. Onde posto no dia a dia. Onde eu faço meus merchan. E minha página de corte. Onde só tem meu trabalho mesmo. Quer conhecer meu trabalho? Só sei na minha página. Tem vídeo, tem foto e alguns stories de trabalho, tá? Onde movimento mais a minha conta pessoal. Onde vai ser com mais de 10 mil seguidores, hein. Muito obrigado. E você vai chegar lá. Vai ser bem-vindo. Me chama lá no direct. A gente troca uma ideia. Tira dúvidas, tá? Comenta aí embaixo aí. Se vocês querem mais vídeos desse tipo aí. Vou mostrar a técnica de corte. Platinado. Vou trazer convidados também, tá? Vou fazer um podcast. Vou trazer convidados. Pra tá fazendo um vídeo aula aí. Que a gente tem um workshopzinho de graça pra vocês aqui no meu canal. Beleza? Então é isso. Se inscreve no meu canal aí, meu. Dá aquela fortalecida monstra. E é nóis. E compartilha, tá? Valeu. Tamo junto.